Incentivo à educação. 6 bilhões de reais foram liberados hoje pelo governo federal para o programa Pé de Meia. A iniciativa cria poupanças para estudantes do ensino médio. É, Roberto, a meta é incentivar a permanência dos jovens na escola e com isso reduzir o índice de evasão. O ministro Camilo Santana dá os detalhes. Gente, estou aqui no Ministério da Educação, quinta-feira, final de ano, para dar uma grande notícia. O Pé de Meia do ensino médio está chegando e o dinheiro já está na conta. Nós acabamos de repassar 6,1 bilhões de reais ao fundo que vai custear a poupança de incentivo à permanência e conclusão para os estudantes mais vulneráveis do ensino médio. É mais um compromisso do presidente Lula cumprido, com prioridade para a nossa educação e melhores condições para o nosso povo. Gente, os dados mostram que entre os estudantes mais pobres, menos da metade consegue conquistar o seu diploma do ensino médio. Portanto, o Pé de Meia chega para garantir mais oportunidades para a nossa juventude e já a partir de agora, em 2024. São recursos para combater o abandono escolar e a evasão nessa etapa tão importante para os nossos jovens brasileiros. Quero agradecer a todos que se empenharam para que esse projeto se tornasse uma realidade. A equipe do Ministério da Educação, a equipe da Casa Civil, do Ministério da Fazenda, do Planejamento, do FNDE, da Caixa Econômica Federal, aos senadores e deputados do Congresso Nacional que aprovaram o projeto de lei e, especialmente, ao grande presidente Lula pela decisão, o presidente da Educação.